Hoje eu estou aqui para falar sobre a minha tribo favorita, os Fractos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta. Pra você que não me conhece, cara, eu jogo Magic aí desde o finalzinho dos anos 90, a virada pros anos 2000, e desde o comecinho ali, quando eu conheci esse tipo de criatura, né, os Fractos, eu fiquei apaixonado e trouxe essa paixão de lá até hoje, e hoje eu tenho uma coleção bem legal de Fractos, tem um deck de Commander que é meu xodó, que tem vídeos aqui no canal com ele, já joguei em outros canais também, né, que é o Commander Overlord, Sleeve Overlord, e eu sou doido pra trazer um deck desse deck pro canal um dia, até hoje eu nunca trouxe, então assim, por alguns motivos, né, mas se você quiser ver esse vídeo, quiser me dar uma motivação a mais pra eu ver esse vídeo, deixa nos comentários e deixa o like aqui nesse vídeo, pra eu saber que vocês querem ver, e aí eu realmente me animar pra trazer esse deck tech pra vocês, pra eu mostrar, não vai ser nenhum deck tech, vai ser realmente mostrando aí a minha coleção de Fractos em forma de deck de Commander, beleza? Esse vídeo aqui é um top 10, eu tô fazendo esse vídeo aqui inspirado em duas coisas, primeiro, eu vi um vídeo do Henrique da Black Air Lotus recente, que ele fez um top 10 Fractos, e eu fiquei muito surpreso, porque eu imaginei que ele fosse falar os 10 Fractos favoritos dele, e na verdade não, ele fez um top 10 de melhores Fractos, baseado nos resultados de campeonato, achei isso incrível a ideia, incrível! Então, se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar de repente no card, ou no final desse vídeo aqui, o link aí pro vídeo do Henrique, e o segundo motivo é que nós teremos em Commander Masters um deck de Fractos, e assim, apesar de eu já ter meu deck de Fractos, é óbvio que eu vou comprar esse deck de Fractos de Commander Masters, né, é óbvio, preciso ter isso na minha coleção, ainda mais que vão sair 10 cartas novas, eu espero que sejam 10 Fractos novos, e 10 Fractos bons! Então, pessoal, esse aqui é o meu top 10 Fractos favoritos, eu vou mostrar quais são, e explicar porquê, não quer dizer que sejam os melhores do Magic, sabe, não é baseado em nada, é baseado no meu gosto, na minha opinião. É um vídeo bem difícil de fazer, porque como eu falei pra vocês, eu sou apaixonado pela tribo, então, ao longo dos últimos 20 anos, vários Fractos subiram e desceram nessa lista, né, então, até hoje, conforme eu vou jogando, o Commander, conforme, assim, vão saindo cartas, ilustrações novas, eu vou mudando de opinião, mas basicamente o top 3 dessa lista, ele é um top 3 que tá nesse top 3 há muito tempo, e é difícil deles saírem de lá. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos ao meu top 10 Fractos. Vamos começar com ele, Psyonic Sleever, veio direto de Time Spiral, ele é um Fractos que é ilustração clássica, apesar dele não ser um Fractos lá de tempestade, de investida, né, daquelas coleções, mas ele tem aí a... o visual clássico dos Fractos, inclusive, inclusive, spoiler, não vai ter nenhum Fractos humanoide nessa lista, desculpa. Essa lista, ela é feita baseada em duas coisas, né, é basicamente, né, não, duas coisas não, três. A habilidade dos Fractos, tá, o visual, ou seja, a ilustração, a arte, né, e o afeto que eu tenho por eles, por algum motivo, seja, né, enfim, alguma nostalgia, alguma coisa do tipo. Por que que eu gosto do Psyonic Sleever? Além de gostar muito dessa ilustração dele, achar bem legal, ele é uma das peças de um combo dos que eu mais gosto de fazer no meu Commander, né. Então, basicamente, ele... todos os Fractos têm vira, essa criatura causa dois de dano à criatura alvo ou jogador alvo, e três de dano ela mesma. Então, se eu tivesse Fractos, por exemplo, com o que dá indestrutível, todo final de turno ou todo momento que eu precisar, eu posso virar meus Fractos pra dar dois de dano ou um jogador ou uma criatura. Então, isso pode ser uma remoção de criatura ou uma remoção de jogador, por exemplo. Só que, se eu tiver com Fractos vermelho que saiu em Modern Horizons, que todos os Fractos que eu controlo têm, toda vez que essa criatura receber dano, ela causa dano no jogador, no Planets Walker, então, ao invés de eu causar dois, eu vou causar cinco. Então, assim, ah, beleza, é um combo com três peças, né, mas essa daqui é a peça principal, porque ela possibilita que isso aconteça. Então, eu adoro o Psionic Sleever. Em nono lugar, a gente tem esse maravilhoso, falando aí de Modern Horizons 1, né, que foi uma coisa incrível, assim, pra mim. Eu não esperava aquilo e, realmente, pra mim, foi uma coleção que trouxe uma adição enorme pros fãs de Fractos. Vem o Lava Belly Sleever, que eu chamo de Barriguinha de Lava, carinhosamente. Todos os Fractos que a gente controla, tem quando essa criatura entra em campo de batalha, ela causa um de dano ao jogador ou o Planets Walker e eu ganho de vida. E aí, cara, já falei do primeiro, que é peça de combo, obviamente esse segundo também é peça de combo, né. Então, se a gente conseguir colocar aí uma mecânica de fazer muitas fichas de Fractos, colocar bastante Fractos em jogo o tempo todo, isso aí vai desencadear muitas vezes, fazendo com que a gente consiga, se não ganhar o jogo, se colocar numa posição muito boa pra isso. Então, o Barriguinha de Lava, que é uma criatura, assim, até pouco tempo atrás, eu nem era muito fã dele, mas eles lançaram a versão dessa carta com Old Frame Foil, que, inclusive, obviamente já botei no meu Commander. E aí, cara, eu me apaixonei por ele, porque ele me permitiu algumas jogadas muito incríveis no Commander. E a ilustração dele com esse cabelinho pegando fogo, o rabo pegando fogo, incrível. Eu adoro esse cara. Próxima cartinha aí, sétima na minha lista, Necrotic Sleever. Ele vem lá, acho que é Time Shift, se eu não me engano, é isso? Time Spiral Remastered, Caos Planar. Ele vem de Caos Planar, e aí foi reprintado em várias coleções, e, inclusive, nossa, esse de Secret Letter, eu gostaria muito na minha coleção, que se alguém tiver aí assistindo, tiver um Necrotic Sleever de Secret Letter, é Fuarte. Se for foe, então melhor ainda, fala comigo. Esse cara vem ali com esse visual macabro, aproveitando que a gente tá agora passando por Phyrexia, né? Vem aqui com aquela máscara frixiana aqui, de horror. Ele é um Fractius lá da época do Vorath, né? Vem falando aqui no Flavor Text dele. E, assim, ele tem uma habilidade muito forte. Todos os Fractius têm que pagar três, sacrifica essa permanente, e destrói a permanente alvo. Destrói a permanente alvo. Ah, destrói criaturas? Sim. Destrói artefatos? Sim. Destrói encantamentos? Sim. Destrói terreno? Sim. Destrói terreno. Então, pelo visual desse cara, e pela habilidade absurda dele, inclusive, cara, tem uma cópia desse cara num deck que eu adoro também jogar. É o deck que veio lá, se não me engano, acho que em D&D, né? Isso. Que é o deck de... O deck Esper, né? Que vem um Necrotic Sleever no deck. Tipo, e o deck não é de Sleever, não tem nada a ver, mas a habilidade dele é tão boa que ele vem nesse deck, né? Muito bom, muito bom. Próxima cartinha aí é uma carta que eu adoro e eu sou doido. Assim, é muito triste, porque essa época aqui, Stronghold, né? Fortaleza, não existia foil. Então, não existe versões dessa carta foil que não sejam essas versões mais esquisitinhas. Eu, particularmente, gosto muito das versões Old Frames. Eu tenho no meu deck essa versão aqui, né? Que foi desse produto que lançaram de Fracteos. eles lançaram ele recentemente em Secret Lair também, né? Então, tem nessa versão aqui que eu adoraria pegar também novamente. Se você tem essas versões dos Fracteos, se você, enfim, tem pra vender, tem pra trocar, tem pra passar, fale comigo, adoraria. São cartas que eu adoraria ter na minha coleção. E esse cara aqui é muito forte, porque assim, ele é um cara que me salva muito de global. O grande problema do deck de Fracteos, né? É quando você ente uma mesa e você não tem proteção pra eles ainda, você não tem Indestrutível, você não tem, enfim, outras coisas pra proteger seus Fracteos, e aí alguém vem com uma global. Às vezes você até tem o Fracteo do Indestrutível e alguém tenta exilar todas as criaturas. O grande fraco do meu deck é se as minhas criaturas forem exiladas, seja da mesa direto pro exílio, ou se elas forem destruídas e depois exiladas do meu cemitério. Porque mesmo se minhas criaturas forem destruídas, eu tenho muitas formas de voltar elas do cemitério pro campo de batalha. E aí esse cara é o cara que me dá a chance de recuperar isso, de não deixar as criaturas serem exiladas. Então eu pago 2 de vida e devolvo a criatura pra minha mão. É obviamente que dependendo do estado de jogo, se a gente estiver muito pra trás, com pouca vida, não dá pra gente pagar muita vida pra isso. Mas pelo menos as principais cartas pra voltar pra mão, pra gente manter nosso plano de jogo, ele ajuda. Então por isso esse cara, pra mim, é um fractious muito, muito, muito bom. O próximo, cara, ele me permite fazer coisas absurdas, jogadas absurdas, que é o Quick Sleever, né? É o fractious ligeiro. Custo 2 o barra 1, você pode jogar ele qualquer momento que pudesse jogar uma mágica instantânea. E eu posso jogar qualquer fractious qualquer momento que eu pudesse jogar uma mágica instantânea. Então basicamente, ele dá lampejo, ele tem lampejo e dá lampejo pra todos os fractious. e ele veio lá em Legiões, uma das minhas coleções favoritas aí de Magic. Eu acho o design, né, da ilustração dele sensacional, um fractious muito legal, com uma habilidade muito forte. Então quando eu tenho esse carinha na mão, por exemplo, eu não preciso jogar todos os meus fractious na mesa de uma vez só. Eu posso simplesmente ficar segurando ele e jogar ao redor da jogada dos outros jogadores. Então, por exemplo, eu tenho ele na minha mão, se alguém jogar uma carta que vá exilar, por exemplo, minhas criaturas, eu posso jogar ele e depois jogar ele e jogar o outro que paga a vida pra subir pra mão. Ou jogar ele e depois jogar o que dá indestrutível ou alguma coisa desse tipo. Então é uma carta que dá jogabilidade pro nosso deck. Então eu adoro essa carta. Eu adoro todos os fractious, né, Thiago? Ó, mais pra cima na minha lista tem um fractious que é importantíssimo, tá? O Jain Hides Lever. Ele basicamente é o fractious que vira, adiciona uma mana de qualquer cor e todos os fractious vão ter a mesma habilidade. Ele é importantíssimo num deck de fractious, principalmente no Commander, né, ele é importantíssimo. Acredito que nos outros, sei lá, eu acho que não tem, esse cara não tem no Legacy. Eu acho que, tipo, talvez possa usar algum no Modern, apesar do deck de fractious no Modern ser um deck extremamente, né, Rogue. e no Pauper eu acho que também não usa esse cara. Mas no Commander ele é extremamente importante. Tem um outro que faz a mesma coisa, só que entre o Pele Preciosa e o outro eu prefiro o Pele Preciosa porque o Pele Preciosa tem cara de fractious e o outro tem cara de predador, sabe? Então eu não gosto, ele é humanoide, eu não gosto do design humanoide dos fractious. Já esse aqui tem um design muito padrão. Eu não acho ele incrivelmente bonito, mas é um design padrão dos fractious com uma habilidade muito forte e importante. O próximo aí, uma adição também recente e que veio também nesse Old Frame Foil recentemente em Time Spiral Remastered e com certeza eu tenho já ele na minha coleção, é o Cloud Shredder que pra mim ele, cara, trouxe dois tipos de fractious num fractious só muito poderoso. Antes, a gente tinha dois fractious que davam voar, né? Que era o custo 2 e o custo 1 e esse custo 1 era muito forte e um pouquinho carinho também. Agora a gente tem o Cloud Shredder que ele não só dá voar, mas ele dá ímpeto. Então, ao invés de você ter, por exemplo, antes você ter que ter na mesa dois fractious diferentes, o vermelho que dá ímpeto e o azul que dá voar, agora com um só você faz as duas coisas e ele é sensacional e o design dele, né? Ele tem cara de ser um fractious tipo voador e rápido e letal. Cara, é incrível, eu adoro esse cara desde que ele veio aí lá em Modern Horizon 1, eu já peguei ele, botei instantaneamente no meu deck e agora que vem essa versão Old Frame Foil pra mim, nossa senhora, ficou maravilhoso demais. Vamos agora pro top 3, rapaziada, esses 3 aí que pra mim são meus fractious favoritos. Em terceiro lugar, o primeiro fractious, esse aqui, inclusive, que muita gente usa ele de comandante, eu não acho ele a melhor carta pra ser comandante das fractious, mas é uma carta muito poderosa, 5 cores, 7,7, ele tem cascata que é uma habilidade roubadíssima e os slivers, os fractious que o control tem cascata. O que acontece? a partir do momento que esse cara tá na mesa, toda mágica de fractious que eu conjurar tem cascata e se eu revelar do topo outra mágica de fractious, ela tem cascata também, então eu posso ficar cascateando. É assim, às vezes dá pra dar uma sorte de você conjurar um fractious de 5 de custo e aí você revelar um de 4, depois revelar um de 3, um de 2 e um de 1 e você botar 5 fractious na mesa com uma mágica só. Então, só pelo potencial de explosão que esse cara tem, pra mim ele merece terceiro lugar. Ele tem, além disso, um design maravilhoso, eu adoro a ilustração desse cara, acho maneiríssimo, faz muito jus ao poder da carta e, se eu não me engano, recentemente aí também, aqui ó, recentemente Modern Horizons, é, Time, acho que foi Modern Horizons 2, né, ele veio nessa versão Old Frame Foil, que trouxe ainda mais charme pra essa carta e é uma das minhas cartas favoritas. Em segundo lugar, vem ela, maravilhosa, Sliver Queen, clássica, a mãe dos fractious, a carta que, nossa, é, design icônico, uma ilustração icônica, é o, se eu não me engano, o único fractious da lista reservada. Então, essa carta tem um, um custo altíssimo, ela não vai ser, é, reprintada, não vai ser lançada novamente, a não ser que a UZAD se faça uma loucura, o que eu não duvido, mas eu também não acredito muito, não boto minha mão no fogo por eles não fazerem, mas eu duvido muito, tá, que eles façam, é, e pra mim, ela é uma carta incrível, é, representação, né, a, a representatividade dela como uma carta, é, tão importante, imponente, ela resume bem, que são os fractious, né, é, ela é um, um bicho custa 5,77, paga dois, coloca um token, então, potencial de fazer combo, potencial de, explodir sua mesa, de, cara, de ameaça, ela é incrível, adoro, segundo lugar, e por que não primeiro? Porque pra mim, o primeiro lugar, já deu spoiler no começo do vídeo, não tem como ser outra carta que não seja o Sliver Overlord, o Senhor dos Fractious, antes, antes de eu ter, a, a rainha, eu tinha o Sliver Overlord, ele foi, a, minha primeira carta de fractious, é, poderosa, que eu abri num booster, lá, na época de Scourge, né, flagelo, que foi o terceiro, e último, é, coleção do bloco de investida, essa carta aqui, quando eu abri ela no booster, eu lembro até hoje a sensação, na época eu já era apaixonado por fractious, até hoje a sensação de ter aberto, é esse carinha no booster, sabe, e foi uma coisa assim, pra mim, cara, inesquecível, e, pra mim, ele tem, uma ilustração muito legal, e, a, a mecânica, né, o, o, o poder, né, a habilidade, mais forte, entre todos os fractious, que é você basicamente tutorar, então, pra mim, não existe comando e é melhor do que o Senhor dos Fractious, porque com o Senhor dos Fractious, você vai tutorar qualquer fractious no seu Grimório, paga 3, você procura por um fractious revela e coloca na sua mão, e paga 3 também, você ganha o controle do fractious alvo, eu nem imagino quão, quão seria doideira jogar num mesão com 4 Senhor dos Fractious, é uma ideia que eu, tá passando pela minha cabeça agora, mas eu espero que eu não coloque isso pra frente, porque isso vai ser uma loucura, você gostaria de ver um mesão com 4 Senhor dos Fractious? Deixe nos comentários aí, pra eu saber, se você é fã de fractious, ou admira a tribo, tem aí um carinha especial, diga nos comentários o que você achou da minha lista, e coloca aí, sua lista, você tem seus fractious favoritos, top 3, top 5, top 10, coloca nos comentários, que eu gostaria muito de saber também, deixa aí também, se vocês querem ver, né, um review, do meu deck, de Commander, de fractious, é um deck, cara, que eu tenho muito a preço carinho, e se você quiser ver um review desse deck aí, também deixe nos comentários, não se esqueça de deixar o likezão, se inscrever no canal, e a gente se vê, num próximo vídeo, beijo no coração, e até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!